Um produtor e vereador de Minduri, em Minas Gerais, registrou o exato momento em que um raio caiu na zona rural. É natureza de Deus eu te falar. Ó, céu limpinho, ali já começa. Céu limpo, tá de sol. Agora, olha pra você ver como é que tá o Mindurinho. Aham, Mindurinho, velho. Olha, jacaré. Tchau, tchau.